Olá, amigos do meu canal no YouTube, Professor Demócles Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma divisão, 6.427 dividido por 27. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, é muito fácil. Inscreva-se no canal e faça mais o quê? Acione o sininho das notificações. Vamos lá! 6.427 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 27 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 27 partes iguais. Para realizar uma divisão com tranquilidade, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor. Você vai dizer, professor, mas eu não sei a tabuada de multiplicar do 27. Porém, você sabe que 0 vezes 27 é igual a quanto? Ah, professor, 0 vezes 27 é 0, porque é nem uma vez 27. Uma vez 27 dá 27, né, professor? É só uma vez. E o restante? Ah, professor, o restante eu não sei. Bom, vamos ver se a gente, de fato, precisa calcular todos esses resultados aqui. Porque uma alternativa é a gente verificar e escrever apenas os produtos que serão necessários. Então, vamos começar a divisão, mesmo sem ter escrito todos esses resultados aqui. O 6 é menor que 27, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 64. Aí você faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 27 dá um produto mais próximo de 64 sem passar? Professor, uma vez 27 eu acho que é pouco. Então, o número procurado deve ser o 2, né, professor? Vamos ver quanto é que dá 2 vezes 27, então. 2 vezes 20 é 40, 2 vezes 7 é 14, 40 mais 14 dá 54. Pronto, professor, o número, então, é o 2. Claramente, 3 vezes 27 vai passar de 64, né? Perfeito. Então, escrevemos 2 no quociente. Vemos que 2 vezes 27 é igual a 54. Então, eu escrevo 54 abaixo do 64 e realizo uma subtração. Essa é fácil, professor. 64 menos 54 vai dar 10, até porque 54 mais 10 dá 64. Ótimo. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, esse 2 aqui. Aí a gente olha para o número formado, é o 102. Qual o número de 0 a 9 que vezes 27 dá mais pertinho de 102 sem passar? Professor, eu não sei, eu não fiz a tabuada toda, mas se você tivesse que dar um chute, qual o número você acha de 0 a 9 que vezes 27 dá pertinho de 102? Professor, eu não sei. Bom, 27 é pertinho de 30, não é? É, professor, 27 é pertinho de 30. Quanto que é 2 vezes 30? 2 vezes 30, professor, é apenas 60. Ótimo, é 30 mais 30. Quanto que é 3 vezes 30? 3 vezes 30 é igual a 90, professor, porque 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 30 é 90. Quanto que é 4 vezes 30? Professor, 4 vezes 30 vai ser 120, porque 4 vezes 3 é 12, aí eu escrevo só mais um zerinho do lado, né? Então, 120, perfeito. Então, qual é esse número de 0 a 9 que vezes 27 vai dar pertinho de 102 sem passar? Professor, o número que vezes 30 dá pertinho de 102 sem passar é o 3. Como 27 é pertinho de 30, então o número deve ser o 3 também. Vamos verificar, então. Quanto que é 3 vezes 27? 3 vezes 7 é 21, fica 1 aqui e vem 2 para cá. 3 vezes 2 é 6, com mais 2, aí dá 8, né? Então, 3 vezes 27 é 81. Vamos anotar aqui. Professor, será que 4 vezes 27 chega mais pertinho de 102 sem passar? Bom, se você ficou na dúvida, então vamos multiplicar para conferir. 4 vezes 7 é 28, fica 8 e vem 2 para cá. 4 vezes 2 é 8, 8 com mais 2 dá 10. É, professor, 4 vezes 27 passou, deu 108. Então, o número de 0 a 9 que vezes 27 dá pertinho de 102 sem passar é o 3. Primeiro a gente, o primeiro algarismo foi o 2, né? E o próximo algarismo é o 3 agora. 3 vezes 27, como vimos, é igual a 81. Eu escrevo 81 bem aqui e realizo uma subtração. 102 menos 81, quanto que dá? 102 menos 81 é igual a 21. Até porque 81 mais 21 é igual a 102. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É esse 7 aqui. Forma-se qual o número? 217. Aí a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 27 dá pertinho de 217 sem passar? Professor, não sei, eu não fiz a tabuada toda. Vamos pensar no 30 mais uma vez, porque 27 é pertinho de 30. Você sabe quanto que dá 7 vezes 30? Professor, 7 vezes 3 é 21. Então, 7 vezes 30 vai ser o 21 com o zerinho do lado, isto é, 210. Então, professor, eu acho que o próximo número é o 7. Mas a gente vai ter que multiplicar 7 vezes 27 para ver quanto que dá, né? Exatamente. Vamos fazer isso. 7 vezes 7, 49. A gente deixa o 9 bem aqui e escreve o 4 aqui. 7 vezes 2 é 14. 14 mais 4 é igual a 18. Professor, 7 vezes 27 deu 189. Vamos anotar. Professor, mas eu ainda fiquei na dúvida. Será que 8 vezes 27 passa de 217? Bom, se você ficou na dúvida, então a gente pode multiplicar para conferir. Vamos fazer isso. 8 vezes 7 é 56, fica 6 e vai 5. 8 vezes 2 é 16, 16 mais 5 dá 21. Então, 8 vezes 27 realmente é o que chega mais perto, dá 216. Claramente, 9 vezes 27 vai passar, né? Então, o próximo algarismo é o 8. 8 vezes 27 dá 216. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 217 menos 216 é igual a 1. Até porque 216 mais 1 dá 217. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Significa que na divisão de 6.427 por 27, o quociente inteiro é 238 e o resto é igual a 1. Por exemplo, se você quiser dividir 6.427 livros igualmente entre 27 escolas, cada escola receberá 238 livros e haverá uma sobra de 1 livro. Como o resto é diferente de zero, dizemos que 6.427 não é divisível por 27. Essa aqui é chamada de uma divisão não exata. Para conferir, você pode multiplicar 27 vezes 238, pegar o produto e adicionar a ele 1. O resultado esperado é 6.427. Se você não obtiver esse resultado, então houve algum erro na conta. Nós podemos escrever a seguinte relação. 6.427 é igual a 27 vezes 238. Eu pego esse produto e adiciono a ele o 1, que é o resto. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Como sempre, se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você realize essa divisão aqui. 2.916 dividido por 27. Quanto que dá? Se você conseguir encontrar o quociente e o resto nessa divisão aqui, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!